Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atitude do Ensino de Potências, professor Eduardo, e hoje vamos resolver a questão 149 do Enem de 2014 PPL. A probabilidade de um empregado permanecer em uma dada empresa, particular por 10 anos ou mais, é de 1 sexto. Um homem e uma mulher começam a trabalhar nessa companhia no mesmo dia. Suponha que não haja nenhuma relação entre o trabalho dele e o dela, de modo que seus tempos de permanência na firma são independentes entre si. A probabilidade de ambos, homem e mulher, permanecerem nessa empresa por menos de 10 anos é de. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual é a probabilidade dos dois, homem e mulher, permanecerem nessa empresa por menos de 10 anos. Então o que eu sei? Se liga na dica. Ele diz que a probabilidade de uma pessoa permanecer por 10 anos ou mais é de 1 sexto. Então aqui é 1 sexto de permanecer. Só que o exercício quer que eles não permaneçam por 10 anos e nem mais. Então se 1 sexto é permanecer por 10 anos ou mais, o contrário de 1 sexto, no caso o que sobra, que é 5 sextos, é de não permanecer. Então é justamente essa probabilidade de uma pessoa permanecer por menos de 10 anos na empresa. Então 5 sextos. O que acontece? Se a probabilidade de 1 permanecer é 5 sextos, então a probabilidade do homem permanecer 5 sextos, a da mulher também vai ser 5 sextos. Como a gente quer homem e mulher, o que eu faço? Eu multiplico as probabilidades. Então eu vou ter 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. 25 em 36, no caso a alternativa B. Então é isso, curiosidade, o exercício mamão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho